Quando ele chega é maravilhoso Virou para aquela viúva e disse assim Mulher, não chores mais Há uma alegria em minha alma Por isso eu canto Cristo livrou a minha vida E enxugou o meu pranto Hoje a minha alma agradece Pela morte na cruz Quanto se agradece, só se agradece E a coroa de espinhos Repusera em Jesus Não chores mais Não chores mais Diz Jesus Quando minha alma Resgatou Não chores mais Não chores mais Me deu razões Sou o teu Deus Depois O teu amparo E depois Teu cira, baixeira, carama, mamagaro, vesti eu Nesta alegria Estravaso Estravaso O meu contentamento Cristo mudou a minha vida Tirou a minha vida do inferno Do eterno tormento Hoje a minha alma Hoje a minha alma agradece Obrigado Jesus Pela morte na cruz E a coroa de espinhos Que pusera em Jesus Que pusera em Jesus Não chores mais Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Quando minha alma Do inferno Resgatou Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chores mais Sou o teu Deus O teu amparo O teu amparo Não chores mais Sou o teu Deus Que te sara Que te cura Que te abençoa Que te salva O teu amparo E te salva O teu amparo O teu amparo O teu amparo O teu amparo Teu salvador Não chores mais Amém